Zezé tá varrendo o banheiro, Zezé? eu tô varrendo o banheiro chega pra cá, chega pra cá Zezé vai dar seis horas já é seis horas, né? já é seis horas, né, Giovanni? seis e oito não é, Felipe? seis horas, né? olha, nós fechamos a semana, né? fechamos a semana, Zezé e a minha alegria e a vontade de chorar de ver esse fogão de ver essa cozinha de ver esse telhado sei lá, só Deus só Deus pra recompensar a gente, né? cara, ficou bonito, cara tá ficando bonito, né? porque ainda não acabou, né, Valência? tem muita coisa pra fazer, né? ainda tem as janelas pra arrumar as janelas pra pintar tem o lado de fora, né? tem bastante coisa pra fazer mas aquela casa não existe mais, né? hoje já demos aí duas mãos de tinta na parede, Giovanni? essa aí e uma mão só ainda, né? essa aí vai precisar passar outra mão, né? o fogão o fogão já tá chique o fogão já tá chique seu Zezé que alegria, né? olha, estamos alegria, né? nossa, senhor estamos alegria ainda falta coisa pra terminar e nós estamos trabalhando e vamos até o fim e vamos até o fim com o senhor seu Zezé o telhado praticamente pronto, né? praticamente pronto aqui nós aproveitamos esse espigão e essa não sei como é que chama essa peça ela tá assim, preta depois a gente vai limpar mas ela tá muito boa essa peça aqui a gente preferiu deixar ela porque é uma madeira de lei mesmo, né? já tem pia na cozinha vê se tem água na torneira, Zezé pra quem é lá no Corre buscar água vê se dá pra lavar um copo hein? aí já tem água, né Zezé? já tem água só nunca teve isso eu nunca fiz água desde casa 64 anos nunca teve água desde casa? nunca pôs oi pessoal ó você tem que se inscrever no canal deixar o like e acionar o seguinho ajuda o meu vô até chegar em 6 mil milhões com 64 anos agora tem água hein? eu vou fechar a Deus nunca pôs água aqui não nunca pôs não tem nem palavra pra pra definir tudo isso, né Zezé? que beleza agora não beleza os pedreiros acabaram de sair daqui mas Giovanni hoje o dia inteiro na tinta, né? na pintura na pintura vale a pena, né? vale a pena baliza a semana inteira, né? é gratificante, né? agarrado aí a todo vapor mas graças a Deus vale a pena, né? a gente tá conseguindo chegar no objetivo ali graças a Deus os pedreiros já saíram Felipe na roçada, né? passei, passei o dia inteiro terminando de limpar o quintal pra ele deixar limpo terminando de limpar né, senhor Zezé? tiramos o resto de madeira que tinha ali outra casa, né? muito bom assim, né? primeiro dia que a gente veio aqui eu não consigo nem não consigo nem lembrar como que era, mas acho que só vendo os vídeos, né? isso aqui era tudo preto era tudo pretinho caindo não tinha nada caindo o fogão com a chave tudo quebrada, né? tudo destruído chão de terra batido chão de terra batido agora já tem tudo cimentado agora tem uma coisa que a gente precisa mostrar pro pessoal quer dizer 64 anos de idade 64 anos nunca tive uma casa boa morando aqui agora tem uma casinha boa pra falar a verdade só nunca teve uma casa, né? não tinha se pra chamar de casa não é verdade? nunca tive uma casa não agora agora pra falar que eu tenho casa é que o verde ganhou, né? o verde ganhou é mesmo? todo mundo escolheu o verde a maioria das pessoas o verde ganhou, né? é ainda tem muita coisa senhor Zezé pra fazer aqui se a gente conseguir através do povo ajuda pra concluir tudo que a gente quer fazer aqui isso aqui vai ficar um brinco e a gente vai conseguir fazer muita coisa aqui ainda, né? se Deus quiser essa semana conseguir pagar os pedreiros a semana que vem eles voltam de novo e vamos ficar mais uma semana e lutando e lutando, né? aí, o banheiro o senhor escolheu o verdinho também é o verdinho o verdinho, né Valês? ganhamos lá o jogo vai ficar bonito pra caramba na porta da parede a gente vai colocar aí, né? que legal a Janice lá de Alfredo Vasconcelos voou pra gente lá ela e o esposo dela mas agora pra gente fechar sexta-feira com chave de ouro porque amanhã sábado eu vou voltar aqui amanhã tá chegando algo aqui, né? vai chegar um presente aqui amanhã vai ter coisa nova chegando aqui sábado mas amanhã eu vou trazer o fogão vou trazer o fogão e a cama do senhor que está em Padre Brito foi o seu Raimundo de Desterro do Melo que doou pro senhor a geladeira o fogão a cama tá tudo lá amanhã vai chegar pro senhor aqui eu tava esperando trocar o telhado porque não dava pra trazer eu queria que o senhor mostrasse pras pessoas será que a gente mostra? ah, mostra mostra será? mostra é, peraí vamos fazer o seguinte eles filmam então vem cá vem cá Zezé pode cair segura aqui pra mim Zezé segura aqui tem alguma coisa aí não tem? tem? tem o que o senhor acha? ué, ficou muito bom aqui o que o senhor acha? agradecer o povo que você está ajudando vamos mostrar pro povo vem cá não tá acabado não não tá acabado não porém fica aqui porém Zezé olha só vocês desculpem eu estar de camisa se eu conseguir embaçar eu embaço porém hoje o Zezé vai tomar um banho graças a Deus quentinha nunca teve isso em casa nunca tive nunca tive que beleza Zezé eu nunca tive que maravilha Zezé aí Zezé vai a cabeça aqui Zezé é mesmo vai a cabeça aqui vai lá Zezé vai Zezé vai Zezé vai Zezé vai Zezé entra no chuveiro Zezé vai Zezé vai Zezé isso olha lá gente o Zezé banho no Zezé aí Zezé vai tomar banho no chuveiro Zezé olha que beleza olha isso Zezé tem roupa lá vai tomar banho chuveirinho gente que coisa maravilhosa hein Zezé batizou o Zezé aqui ó tem que batizar não tem Zezé fica mais meu filho é seu é seu é seu Zezé olha que beleza Zezé hein que maravilha hein Zezé um abraço Zezé um abraço nós dois no chuveiro Zezé olha isso gente que beleza hein Zezé tem coisa melhor que isso Zezé tem ou não tem olha que beleza banho quente aqui ó banho quente pro Zezé chuveiro depois de 64 anos hein Zezé nunca tinha um banheiro nunca teve um banheiro agora olha que beleza vai que beleza vai que beleza tá banho tá banho tá gostoso tá quentinho vai que tá quentinho então beleza que delícia hein Zezé ah que beleza eu falei pra você meu filho você é meu filho ou meu pai o que mais é você é meu filho ou meu pai agora agora sem pai nenhum agora pai eu sou o pai dele ei Zezé essa é minha alegria isso que é maravilha olha que beleza deixa eu entrar um pouquinho Zezé tá com frio aqui fora deixa eu entrar aqui também que beleza ô Zezé ô delícia ô delícia olha que beleza hein vai pro vento choveiro meu filho é seu é meu aproveita tira a camisa pra tomar banho Zezé tá bom Zezé nunca mais tu vai tomar banho de bacia Zezé nunca mais tu vai tomar banho nunca mais tu vai buscar água lá no rio Zezé olha que bonitinho Zezé a barriga a barriga dele é a minha o senhor tá em dia hein entra aí entra aí isso Zezé curte Zezé curte meu filho curte curte o senhor merece o senhor merece depois só toma pra baixo é depois só toma pra baixo isso só pra mostrar que agora tá gostoso ó que beleza nossa senhora ó olha que ainda nem acabou né ó meu que beleza gratidão hein gratidão acabou olha que vida Zezé agora sim Zezé agora nós vamos encerrar essa semana a sexta-feira agradecendo todo mundo que ajudou a gente que confia no nosso trabalho que confia na nossa missão todo mundo porque isso só Deus só Deus na nossa vida valeu a pena banho quente gente você tem noção do que é isso agradeço muito agradeço muito coração você tem noção do que vale isso pra esse homem você tem noção do quanto isso é importante pra esse homem você já parou pra pensar que você tem um chuveiro tem uma cama que tem até um carro que você tem um conforto de um mar desde quando você nasceu você já parou pra pensar que esse homem aos 64 anos de idade primeira vez na vida ele tem um chuveiro dentro de casa a primeira vez na vida que ele abre a torneira a torneira na cozinha e vê a água saída isso não tem dinheiro que pague pra quem fala mal do meu trabalho pra quem critica o meu trabalho como já disseram muitas vezes nos comentários esse é o resultado aqui está o resultado o que importa é Deus lá em cima que vê esse trabalho isso é gratidão a vida desse homem mudou a vida desse homem transformou graças a Deus graças a Deus e graças a todos vocês que acreditam no nosso trabalho confia no trabalho cada centavo cada real cada um real que vocês ajudaram a gente conseguiu transformar a vida desse homem peço pra vocês não me deixem sozinho nessa luta fiquem comigo acreditem no meu trabalho porque ainda tem muita gente que precisa do meu trabalho e aquilo o senhor Zezé ainda não acabou a gente tem muita coisa pra fazer que a gente precisa de vocês né Zezé ela puxou a mão Zezé vamos dar tchau pra eles Zezé tchau o senhor está me secando deixa que eu seco essa é a toalha do senhor é é que é a toalha que ele me arrumou gente olha a toalha que o Zezé me arrumou que toalha é boa Zezé o senhor não tem toalha não Zezé não tem toalha não ele não tem toalha meu Deus do céu vamos chover aí Zezé o senhor seca do lado eu seco do outro não gosta eu de cueca não viu gente aí pega de um lado eu seco do outro vão secando Zezé isso é uma isso é uma coberta Zezé isso é uma coberta Zezé oh meu Deus do céu gente oh meu vamos dar toalha de presente pro Zezé tem que dar pelo amor de Deus oh falei primeiro arruma a toalha seu Zezé na hora ele foi buscar né Zezé tem né Zezé toalhão desse né tem ele falou eu tenho meu filho toalha foi buscar lá ei Zezé que maravilha tá beleza tô sequinho tô sequinho tá bom né Zezé tá beleza valeu gente valeu